Inicialmente o senhor participaria daquela reunião que a bancada teve de manhã, mas o senhor acabou se reunindo com o presidente agora no final da tarde. Exatamente, eu tinha um compromisso pela manhã, a reunião estava marcada para as 8h30 e aí por conta da agenda do presidente ele antecipou essa reunião e eu fiquei impossibilitado de participar. E agora a tarde acabei de conversar com ele trazendo também o pleito que já havia sido apresentado anteriormente pela manhã pela bancada do estado do Amazonas. A bancada falou com a nossa equipe quando saiu e parece que não ficou muito animada com a conversa. Qual a perspectiva que o senhor traz desse encontro com o presidente? Bom, eu fiquei muito otimista com o que eu ouvi por parte do presidente da república, falei sobre o polo de concentrados, sobre a questão do IPI, que agora no dia 30 de junho ele cai para 8% e até o final do ano ele cai para 4%. O ideal é que a gente encontre o equilíbrio. E o que eu expliquei para o presidente? Presidente, vamos fazer com que os seus técnicos e os técnicos do Amazonas possam sentar e para que eles encontrem um equilíbrio. Porque a zona franca de Manaus é intocável e ela é um modelo econômico de desenvolvimento regional e nós não temos nenhum outro modelo a curto ou a médio prazo que possa substituí-la. Então é preciso que nós protejamos a zona franca de Manaus. E ele disse assim, não, eu vejo que isso é muito razoável. E naturalmente, entendendo a contrapartida também que as empresas do polo de concentrados vão dar de forma mais efetiva para a contribuição do desenvolvimento regional. Música Música Música